O terceiro encontro de autodefensores das associações de pais e amigos dos excepcionais APAI acontece nesta quinta-feira no auditório Antonieta de Barros na Assembleia Legislativa. O evento foi organizado pela Federação Catarinense das APAIs e tem o apoio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Legislativo Estadual. Várias palestras estão na programação do encontro, entre elas a importância da família na autodefensoria que será ministrada pelo diretor social da APAI de Xancherê, Ivan Coriolano Durante Júnior. Uma lei de 2014 instituiu a Semana de Valorização e Promoção dos Autodefensores em Santa Catarina comemorada sempre na segunda semana de julho. A lei motivou a realização do evento que inicia às 9 horas da manhã desta quinta-feira. A atividade tem transmissão ao vivo no canal da Assembleia Legislativa no YouTube.